O tema proposto é o impacto das unidades de polícia pacificadora no Rio de Janeiro. Eu vou focar exatamente nesse aspecto, mas vou me tomar um pouco do tempo dos senhores, porque eu acho que falar do programa, falar daquilo que se pretende, sem tentar contextualizar um pouco os senhores, fica muito difícil, se bem que eu acho que a maioria é aqui do Rio de Janeiro, a maioria conhece um pouco da nossa história. Mas o Rio de Janeiro, os senhores sabem que ele foi império, foi vice-reino, teve uma colonização portuguesa muito forte, foi capital da república há 150 anos, foi a última cidade da face da terra, abolia a escravatura, foi capital da república há muito tempo, uma cidade que demonstrou inicialmente não ter uma vocação específica, a não ser o serviço público, e isso tudo se perdeu com a ida da capital da república para Brasília, eu acho que o Rio de Janeiro particularmente sofre com isso até hoje. acho que muita gente veio para cá em função da capital da república e aqui começou a se instalar nessa cidade de uma maneira totalmente desorganizada, totalmente sem nenhum tipo de controle, e a cidade hoje virou o que virou. Acho que os erros disso começaram lá atrás, acho que o Estado não organizou isso, o Estado foi leniente com isso, e o Estado se locopletou com isso, porque usou disso o assistencialismo político. Em cada lugar desses você tinha e tem um curral eleitoral, que homologou a desordem. Essas coisas eu acho que precisam um pouco ser ditas para que os senhores possam ver efetivamente aonde isso tudo começa. O Rio de Janeiro, a topografia dele, vocês não tem no mundo uma outra cidade com essa topografia, porque as classes menos favorecidas, elas estão em qualquer lugar do mundo, na periferia, aqui no Rio de Janeiro, isso está dentro da cidade, porque a topografia permite que essas pessoas venham para os morros. Nós temos Brasília, que tem índice de criminalidade muito maior do Rio de Janeiro, mas isso está na periferia, está 30 quilômetros, 20 quilômetros do plano piloto. Ninguém vê, ninguém assiste, ninguém ouve. Aqui no Rio de Janeiro, esse processo, ele é introjetado para dentro da cidade, porque você tem mar, você tem mato atlântico e você tem pedra. Então, essas pessoas se instalaram ali e ali permaneceram. Segundo lugar, nós tivemos, vou tentar ser muito rápido, nós tivemos no início dos anos, no final dos anos 70, a chegada da droga no Rio de Janeiro. E infelizmente ela entrou aqui muito bem e o Rio de Janeiro é um grande consumidor. Essas pessoas fizeram muito dinheiro e essas pessoas, obviamente, se instalaram em lugares onde o Estado não está. Não que não se tenha isso em áreas urbanas bem formais, mas foram para esses lugares. Houve uma cisão de um grande grupo que dominava o tráfico de drogas aqui, que era conhecida a falange vermelha, que, como muitas vezes em qualquer negócio, em qualquer mercado, as pessoas se desentendem financeiramente e brigam. E isso também aconteceu no mundo do tráfico e no mundo do crime. E desta facção surgiram três facções criminosas, ideologicamente distintas, que se odeiam entre si e, obviamente, saíram pela cidade buscando um lugar para se instalar. E aí passaram a se instalar, infelizmente, nos diversos morros da cidade. Fizeram dinheiro e esse dinheiro desceu o morro. E esse dinheiro corrompeu. Mas esse dinheiro, senhores, ele não corrompeu a polícia. Ele corrompeu um sistema. Ele não corrompeu a patrulhinha que está ali na esquina. Ele corrompeu muito mais do que isso. E, de uma certa forma, os senhores me perdoem, a sociedade foi tolerante com isso. O Estado foi leniente, mas a sociedade foi tolerante. E esse sistema vem de 20, de 30, de 40 anos. Infelizmente, isto ocorre. Na medida em que essa facção foi se instalando nesses morros, eles criaram verdadeiros muros armados. Mas não só para brigar contra o Estado, mas para brigar contra o seu opositor que queria aquela fatia, queria aquele mercado. E aí entra a arma, entra o fuzil, que foi muito falado aqui, que eu acho que é o inimigo número um do Rio de Janeiro. O fuzil entrou aqui não para combater a polícia, mas para combater quem quisesse tomar o território do outro. A Rocinha é a maior favela da América Latina e a maior venda de drogas que nós temos em grande parte da América do Sul. Quem não queria um território daqueles ali para os seus negócios? E essa luta é que vendeu a imagem para o mundo do Rio de Janeiro trocando tiro, do Rio de Janeiro com bala traçante, queimando ônibus, um grupo querendo tomar o morro do outro, querendo tomar o seu negócio e a sociedade embaixo à mercê disso. Além desse aspecto muito peculiar de uma luta de facções, ainda nós temos uma cidade que tem a criminalidade que qualquer outra cidade tem. O roubo, o pequeno roubo de rua e assim por diante. Então esse é um quadro que nós encontramos aqui no Rio de Janeiro. Uma cidade partida. Uma cidade, sem dúvida nenhuma, manchada. Uma cidade que você tem em Lagoa Rodrigo de Freitas, com índice de criminalidades dinamarqueses, mas se você andar 150 metros e subir a São Romão, você está no pavão que é guerra. E esta era uma realidade que, ao meu ver, as pessoas não queriam dizer, não queriam declarar, porque o impacto político disso é muito ruim. Mas os senhores médicos sabem que se nós não tivermos um diagnóstico, nós não vamos curar o paciente. Ou a possibilidade de não curar o paciente é muito grande. Então, uma das primeiras coisas que nós fizemos foi dizer, temos este problema, de uma cidade partida, de uma cidade que tem áreas que são maravilhosas, mas nós temos células, regiões, micro-regiões muito bem definidas, onde, infelizmente, nós temos guerra. E é onde o Estado virou as costas para essas pessoas e para esta situação. E a sociedade, infelizmente, passava embaixo, comprava carro blindado, blindava a sua casa, mas não se mexia efetivamente no problema. Que era aquele território que estava dentro de um lugar como o Rio de Janeiro, era uma ilha de violência, que os senhores sabem as consequências disso muito melhor do que eu. Nós tínhamos e temos ainda, aqui no Rio de Janeiro, locais onde se tem um poder executivo, um poder legislativo e um poder judiciário à mercê do mundo formal. Como nós tínhamos no Alemão, como nós tínhamos na Rocinha, e assim sucessivamente. Então, esse foi o quadro que nós encontramos na cidade, um quadro de corrupção muito grande nas instituições, as instituições com falhas, com erros históricos. Digo para os senhores que as instituições chegaram aqui com Dom João VI, elas chegaram com o rei e a polícia militar veio com o rei para servir o rei, não a sociedade. Infelizmente, na medida em que você tem lugares formais junto com lugares ou próximos de lugares informais, a polícia, ela foi jogada de uma certa forma a fazer guerra e não a prestar serviço. Ela entrava nesses lugares, dava tiro, morria, matava, matavam inocentes, policiais eram mortos e a polícia saía. E assim ficava ou ficou durante décadas. Esse flagelo de uma política que deentra e sai. Ou seja, isso não é uma política. A política, ao meu ver, que nós tínhamos aqui, era uma política imposta pela mídia negativa. Porque se tivesse um problema na Barra da Tijuca, os jornais lançavam aquilo e no outro dia a Barra da Tijuca estava cheia de policiais. Porque o comando disso era um comando político. E o comando político não quer notícia ruim. O comando político quer notícia boa todos os dias. Quando nós fizemos esse pequeno diagnóstico, por isso que eu roubei aqui cinco minutos, só para explicar de onde se começou a trabalhar isso. Como o Rio de Janeiro era esse tabuleiro maliado, nós pensamos o seguinte, nós precisamos entrar e fazer uma coisa muito simples, que é ficar. Não é esse efeito sanfona do entra e sai. É o cachorro querendo morder o próprio rabo. dentro de um sistema corrupto, falido, conhecido por todos, a solução não veio de uma caixinha mágica, o taxista sabia, os senhores sabiam, os sociólogos sabiam, que o que tem que se fazer é ir aonde o Estado não está. É isso que tem que se fazer. Na nossa concepção, não se foi buscar isso em Nova York, não se foi buscar isso na Colômbia, eu acho que isso é uma coisa muito genuína, que esteve à frente dos olhos de pessoas que tiveram oportunidade, ao menos, de mexer nisso. Se fez um plano durante quase dois anos, no sentido de entrar e ficar. Porque o problema não é você entrar. A polícia tem forças especiais aí que fazem isso muito bem. O problema é permanecer. O problema, como diz o gaúcho, é criar querência. Porque você precisa permanecer naquelas áreas. Então, aí veio o problema, veio o projeto da UPP. E a UPP também não é a salvação da pátria, não é a oitava maravilha do mundo, e a UPP não vai deixar as coisas coloridas segunda-feira. Por que não? Porque existe um histórico de 40, de 30 anos de total abandono para aquelas pessoas. Tem gente dentro desses lugares da terceira, quarta geração, cuja perspectiva daqueles jovens era o traficante. O modelo era o traficante. Esse é o paradigma que eu acho que a UPP proporciona isso. É como a tomada da Normandia. Foram os exércitos que ocuparam a Normandia. Mas foram decisões políticas que mudaram aquilo. E só deu certo porque houve um segundo passo nesse sentido. E a UPP, a segurança pública, ela vai fazer e está fazendo isso. Entrando nesses lugares, permanecendo nesses lugares, e a partir da presença da polícia, se proporciona que a saúde, que a educação, que a escola, que a creche chegue. E esta é a grande mudança que pode ser viabilizada. Não a segurança pública. A segurança talvez seja o primeiro dos direitos. Mas o que vai mudar é dando perspectiva para essas pessoas. É tirando crianças e jovens de um cenário que não tem um modelo. Porque para muitas pessoas o mundo termina no muro da favela. Não se sabe, não se tem outra perspectiva. E os governos com um discurso cínico de que não ponho médico lá, não ponho professora lá porque o tráfico não quer, porque o meu professor vai morrer, o meu dentista vai acontecer isso, vai acontecer. Então agora faça. Agora faça o que você tinha que ter feito há 30, 40 anos atrás. Porque eu entendo, pessoal, que todos nós temos uma dívida com aquelas pessoas. Principalmente o Estado. Entenda ele, município, entenda ele, a União. Então o que a UPP está proporcionando é a ocupação de forças policiais, a ocupação de forças policiais, fazendo com que os outros projetos cheguem naqueles lugares. Porque essas áreas, elas estavam excluídas dos planos do Estado. Elas eram informais. A cada ocupação que se faz, a gente entrega um outro pedaço da cidade. para essas pessoas. Mas tem que se cuidar disso. Tem que se investir nisso aí. Nós não podemos querer a Rocinha somente para trazer babá e empregar a doméstica. Nós temos que ver isso como parte da cidade. O Dona Marta não é mais favela, Dona Marta. É bairro Botafogo. Todo mundo pode ir lá. Cidade de Deus, que gerou um filme sobre violência, é bairro Jacarepaguá. Ela não precisa mais carregar isso. Porque qualquer um de nós pode entrar lá e sair, pode investir lá, pode deixar seus filhos ir para o colégio. Então, a visão que eu tenho desse programa, que não é um programa que eu tenho que confessar muito sinceramente para os senhores, não se fez um projeto desenhado, bonito, dentro de perspectivas de quatro, cinco, seis anos, porque a sociedade precisava de uma resposta rápida. ele é muito mais da intenção ao gesto do que um projeto alinhavado, explicado, todo ele pronto. Você não faz isso no serviço público brasileiro em três, em quatro, em cinco anos. Então, se fez essa iniciativa e agora se escreve o projeto, agora se desenha o projeto. Eu acho que a grande vitória disso é a queda de um império. A queda do império. Eu uso muito, infelizmente, o exemplo de um jornalista Tim Lopes, que eu acho que vocês todos conhecem. Essa pessoa foi perseguida, foi presa, foi julgada, foi condenada, foi executada e foi enterrada por um poder totalmente paralelo, por uma força totalmente clandestina, dentro do Rio de Janeiro. Não é só a questão do tráfico, da arma na cabeça, do tiro, que é terrível, mas é o império que cerca isso tudo. É o comando clandestino de um déspota que decidia a vida das pessoas. Fecha o colégio, abre o colégio, começa o baile, termina o baile. Isto é que muitas vezes as pessoas não têm alcance, porque a gente pensa, obviamente, que eu quero sair daqui, pegar meu carro e ir para casa com segurança. Mas não se pensa que nós tínhamos e temos ainda lugares que são despóticos, totalmente despóticos. A briga do marido e mulher, quem decidia, era o juiz daquele lugar. Quem enterrou aquela moto e deixou a pessoa só com as pés para fora, foi um comando paralelo que fez aquilo. Alguém que se dizia dono de uma área é que enfiou aquelas 35 facas em uma pessoa. Isto acabou. E muitas vezes, que eu fico um pouco angustiado, é que eu vejo, ah, tem tiro no Babilônia. Tem e terá. Porque não se vai mudar a cultura da banalização da vida que se criou durante 40 anos aos olhos de todos nós, de uma hora para outra, pessoal. Esse sistema, esse império, ele foi contraditado. E essas pessoas não vão entregar o seu negócio de mão beijada. Agora nós vamos embora, vocês fiquem aqui. É óbvio que vai haver alguma coisa ao longo dessa caminhada. Dizer que não vai ter mais nada é mentira. Dizer, ah, não tem mais arma, não se pode dizer isso. O complexo do alemão são 170 mil pessoas. Dizer que lá não tem mais nada, que o tráfico ainda está lá, tem e terá o tráfico, e o tráfico tem no Rio, tem em Paris, tem em Nova Iorque. Agora, o que não tem mais é a ostentação da arma. É a mão no peito de alguém perguntando onde é que você vai, o que é que você vai fazer aqui dentro. É o império. Isso é que não tem mais. É de uma criança ir para a aula e virar para o lado e encontrar um cara com uma moto, com quatro, cinco fuzis e granadas. Isso é que não tem mais. Agora, até nós chegarmos num mundo que se pretende, até todo o aspecto social recuperar a credibilidade através de obras, isto vai levar um tempo. Mas eu acho que o que o Rio de Janeiro tem hoje é um rumo, é uma política, é um rastro de quem quer sair daqui e sair lá naquela porta. E nessa caminhada, ela só vai ser possível se houver o engajamento. Porque antes, na situação que nós tínhamos, que era uma situação de guerra, obviamente que ninguém ia se meter a qualquer coisa lá dentro. Mas hoje há um terreno fértil que se nós, sociedade, segurarmos, ele é possível. É possível porque se não o fosse, eu não estaria vivendo isso 25 horas por dia. As mudanças disso, pessoal, são muito animadoras. Eu sei que nós temos dados, temos índices, poderia trazer aqui gráficos fantásticos. A diminuição do número de balhados em hospitais caiu vertiginosamente, o número de munição usado pelos batalhões da PM caiu vertiginosamente. Conseguimos já tirar mais de 200 fuzis dos batalhões das zonas ocupadas, por que o cara vai andar de fuzil e não é Nossa Senhora do Copacabana? Então, a aquisição de mais de 4 mil armas não letais, isso é um processo que está sendo construído. Eu acho efetivamente importante, são estas questões. Não é simplesmente que o roubo de rua, não sei o quê, isso tem que ser combatido, sem dúvida nenhuma, mas o Rio de Janeiro não tem mais aquela exposição que me agredia quando eu estava lá em Santa Maria vendo um noticiário e vi a bala traçante passando de um lugar para o outro e as pessoas embaixo daquilo ali. Isto é violência. A pessoa que vê isso, ela é violentada. Violência não é só sofrer um trauma, não. É ouvir, é ver, é sentir. É ouvir um estampido de um tiro para mim, embora policial há 32 anos, é um trauma para quem não está neste ciclo. E a gente vê, fecha o comércio, fecha as portas do comércio. Por que as pessoas, mesmo em áreas pacificadas, fecham? Porque mandaram elas fechar há 40 anos. Elas não vão correr o risco de não fazê-lo. Mas isso absolutamente não quer dizer que aquela área não está muito melhor do que estava. Não é a questão do estabelecimento total da paz. As coisas estão boas e estão ruins com relação, com referência a alguma coisa. Eu acho que está muito melhor do que estava. Mas acho que nós temos situações oceânicas a serem atingidas. Então, eu finalizaria para os senhores dizendo o seguinte, eu acho que o Rio de Janeiro, através desse programa específico para essas áreas, ele abre uma janela de oportunidades. É mesmo que nós abrimos agora estas portas, as coisas vão ficar mais claras, nós vamos poder enxergar outros horizontes, vamos poder enxergar outras coisas. Os ganhos que se tem lá dentro são ganhos como eu vi ontem, que eu fui visitar o complexo do Caju, e entrei lá, passei em um colégio, a diretora saiu correndo atrás de mim, disse que precisava falar comigo, contar uma coisa muito recente, quando ela me chamou, disse, poxa vida, é problema, só pode ser problema, que só me fala um problema. Ela, o senhor pode ir até a minha sala no colégio, eu digo, posso, mas já fui rezando. Eu cheguei lá, chamaram 11 professoras, e todas elas me dizendo que eu não tinha noção do que isso tinha impactado nas crianças, que vinham mais bem dormidas, mais bem dispostas, mais alegres, mais felizes. Eu recebi uma avó do Dona Marta, que veio com o neto, me dizendo a seguinte expressão, este aqui é meu netinho, ele vai completar dois anos no próximo mês, ele ainda não ouviu um tiro. Acho que esta geração é que efetivamente nós estamos salvando. Mas para que a gente faça isso, é preciso que as outras coisas, que o segundo passo seja dado. Nós não podemos perder essa oportunidade. Quando se colocou um serviço de luz lá no Dona Marta, uma senhora também me disse, secretária, essa aqui é a minha conta de luz. é 12 reais que eu pago por mês, mas eu desço ali embaixo, faço um crediário com ela. É o documento dela, ela é uma cidadã a partir daquilo ali. São estas ações de valorização da vida que efetivamente vão estabelecer, ou vão fazer nós chegarmos em índices de criminalidade razoáveis. A regra é muito clara para mim. Quanto mais você atender a demanda social, menos polícia você precisa. Obrigado, gente. Aplausos. 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 Obrigado.